Dois oi Eita! Bora, bora! Eu disse que ia voltar rápido e já estou aqui no setor verde em frente a loja de tongo Olha o tamanho dessa loja, essa loja parece um setor do Moda Center Bora entrar lá, bora, pra mostrar aqui Loja do Baimando Eita, aqui é o vidro, rapaz! Aqui é o vidro, eu ia batendo Olha, parece um supermercado daqueles de shop Põe os carrinhos, e aí meu patrão, tudo bom? É pressão aqui, olha, tem de tudo, viu? Vou falar com quem? Eu falo com tu, é? Com o Carla Vem cá, Carla, fala com eu Como é teu nome, Carla? Carla Aê! Carla, aqui na de tongo vocês trabalham com que tipo de mercadoria? A gente trabalha com todos os tipos de mercadoria Do infantil, adulto, feminino e masculino E de meu pai do céu, tudo fabricação própria? Com certeza É isso, Brasil A de tongo aqui eu estava dizendo, parece um setor do Moda Center Pelo tamanho dela, né? Se entrar aqui vai encontrar tudo que o Moda Center tem É isso aí, e sem contar da qualidade, né? Que a de tongo tem 100% E os preços aqui, a partir de quanto? A gente tem produtos a partir de 25 reais A partir de 30 reais Porque a gente tem a base do mais popular até o prêmio Ah, entendi, atende todos os públicos, né? O atacadista que tiver em casa aqui Que quer uma peça mais barata com qualidade tem E uma peça prêmio com qualidade também tem Com certeza É num preço mais elevado Olha, e outra coisa que eu ia perguntar Vocês trabalham online também? Sim, a gente trabalha na parte do online Que é o nosso carro-chefe E a gente atende todo o Brasil E a gente atende todas as excursões também É isso, todas as excursões E de ré do outro lado do Brasil Tem quem leve? Tem quem leve sim Com certeza É de balsa, de submarino, de aliscope, de tudo Tudo Aí sim, a de tonga é diferenciada Você tem o cartãozinho? Tem, né? Com certeza Isso é uma pergunta sem lógica Ainda tem Eu tenho que perguntar assim Cartão bonito do Baibanta Olha, foca aqui Aqui é pressão, viu? Filma uma loja toda, Giovana Deu tempo É porque se for filmar tudo Nós vai passar aqui a hora da live todinha Só aqui dentro, né? Então, bora adiantar o serviço Bom trabalho pra vocês Valeu Valeu, meu patrão Obrigadão Valeu, covarde Você quer dizer o que é chucar aí, senhor? Quer dizer o que é chucar aí? Eu ia dizer Quem tem chucar é boi Mas boi tem outras coisas Além de chucar aí Então é melhor uma vaca Mas vaca também Você tem coragem Deixa isso pra lá Quer complicar a minha vida? Ih, de meu pai do céu É pressão Rapaz, com dois celulares e fone Não, não Quer falar não? É o bicho que é rio, Gabriel Fazendo transferência De um pix pro outro Cabra rico do Baibanta É bocada aqui, viu? Vamos dar mão Duduzinho Duduzinho é bom Vamos entrar aqui Paraíso do bebê Vou ver se cabe logo, né? Acho que não vai dar não, viu? O que tem? Dá pra entrar não Dá não Tem como me dar o cartãozinho daqui ou não? Porque não dá pra entrar aí não Porque tá muito tumultuado aqui, ó Enxovar o de bebê É aqui o que você precisa ter, né? Tem Aí, paraíso do bebê, ó Tira o printo aqui, seu Gilão Tira o printo não, né? Foca aqui O povo é quem tira o printo em casa Focou? É isso aí Paraíso do bebê Eu não vou nem falar Que tá logo É um tumulto ali, meu filho É pressão, viu? Vamos entrar aqui na fitness aqui Eu não sei como é esse nome, não Hein? Birdo o quê? Como é o nome daqui? Como é seu nome? BRD Fitware É como? BRD Fitware Ah, BRD Fitware Eita! Aqui você só trabalha com feminino, é? Só com feminino Só com feminino Olha, linha de... Só academia, né? Isso, só academia O V não, essas coisas não, né? Não O V não Só fitness mesmo, né? As peças de vocês, e a partir de quanto? A gente tem conjunto de calça a partir de 60 atacado E de short a partir de 52 Certo O atacado de vocês, tem quantas peças? A partir de 10 peças variadas em loja Aqui vocês trabalham com que tecido? A gente trabalha com poliamida, trilobal e também o jacar, que é o 3D Premium Que é esse daqui que você tá dobrando? Olha aqui, ó, foca aqui Esse é o 3D Premium, né? Olha que peça bacana aí, ó Tem um 3D, já tá dizendo, né? E você me dá o cartãozinho daqui Eita, é pegado, viu? É isso aí Atende online também, né? Também Entrega pra todo o Brasil Eita, BRD Fitware Erro Nome do baimante, viu? Chama Você é atacadista aqui que é peças pra academia Hã? Tem o Instagram aqui, ó BRD Fitware Aqui, ó Instagram Arroba BRD Fitware É isso aí, valeu Bom trabalho pra vocês, viu? E de meu pai do céu Bora andar mais Na onde? Entrar pra cá Ou nessa? Bora entrar pra cá Ok, meu patrão Quer uma ajudinha? Caiu, foi? Beleza, eu sou de Campineirandes, viu? Caiu, foi? Estou aqui, marcando presença Na maior feira do Brasil Na maior feira do Brasil Como é seu nome? Manda senta Vem só passear, foi? Foi Como é seu nome? Ademar Por que Ademar tá assim? Só continuo entrando onda Hã? Tirando onda assim? É Bora tirar onda junto Senta aqui, bora sentar Eita, se ele conseguisse levantar depois Aí Ademar, vem só passear, foi? Rapaz, sinceramente Não, eu sou de Campineirandes, né? Certo Eu sou de Campineirandes Eu venho aqui a primeira vez, né? Sim Vem assim A primeira Ah, já vem outras vezes, né? Aqui é um ouro, aqui É um ouro, né? É Mas você só compra pra uso Ou tem algum Algo que compra pra revender lá? Não, eu vim tomar cervejinha Ah, eu vim tomar cervejinha também Eita, Ademar gosta de uma cervejinha É Estava naquela posição Porque estava meio desequilibrado, era ou não? Era, acontece, né? Acontece Segura, Ademar Pelo amor de Deus Isso eu vou me levantar aqui Bora simbora Vamos simbora, Ademar E aí, tudo bom? Como é seu nome? Jona Você é cliente, vendedor é o quê? Cliente E você é de onde? Taquitinga, Pernambuco Da onde? Taquitinga Opa Eita, ela se assustou Sou feio em meu número não, viu? Vem cá, como é seu nome? Kelly Kelly Aqui é a Nana Nenê, né? É Tem tudo pra o seu bebê Tem O seu não, do povo, né? É do povo, exatamente Aqui tem a parte do recém-nascido, né? Sem escovar, meu Deus É, RN até três anos RN é o quê? Rio Grande do Norte, é? É não, é recém-nascido Ah, é recém-nascido, entendi Aí aqui você tem tudo, tudo, tudo pra um enxovalo Desde roupa, acessório, banheira Exatamente Chucaio Exatamente Beso Aham Eita, aqui é diferenciado, viu? Sim Oi, peraí, que eu... Oi? Sim Ele voltou, faz meia hora que ele tá na minha cola Eu vou ali, daqui a pouco nós conversamos Oi, peraí, valeu, me dê o cartãozinho, por favor? Oi, doutor Eu quero mandar um alô pra Capineirande Alô, pra Capineirande Alô, pra Capineirande Tu aqui em Moda Centro, marcando presença Marcando presença no Moda Centro Tem um limão aí? Tomei uma sem querer aqui Bida, aqui, deixa eu logo mostrar o cartão Ei, manda um alô pra minha mãe que é Magali Magali Boa seguidora Tu é filha de Magali Magali, covarda! Tamo aqui ao vivo no Moda Centro, visse? Manda ela ligar daqui a pouco lá, pra repetir a live, visse? Cuida Magali Hã? Fazer o quê? O arroba é Arroba, underline, nana, ponto neném Viu? Enxoval de bebê Tem de tudo aqui, raro Tá também comprando aí, meu padrão? Tô com minha esposa Vim fazer o enxoval dela agora Agora tem que ter paciência, fala a verdade Um pouquinho, né? Mas é gratificante também Eu passei por isso três vezes Primeira vez, mas estamos aqui Aí sim, tá ansioso, né? Já deu tudo certo, valeu meu patrão Vamos embora, pegar por aqui Chega por aqui, seu Gilvão Aqui é o setor do enxoval, viu? Que eu nunca vi mais Loja aqui só de enxoval Não sabia não Que tinha esse modo de coisa aqui não Eita, vamos andar por aqui, bora E aí, meu patrão, tudo bom? Vamos andar, vamos andar aqui, ó Ali é o estacionamento Fica lá o zônimo do outro lado Ei! Eita, vou naquela loja ali Que tem uma jaqueta do baimanto, viu? Tá na moda, tá em alta a jaqueta Tudo bom? Eita, peraí A jaqueta é de lá ou é de cá? Daqui, a jaqueta Olha só, jaqueta do baimanto Como é o nome? Vixe, meu pai do céu Tem uma botija Aqui tem muito dinheiro nessa loja, viu? Não tem? Tem Uma botija de todo tamanho ali Como é o nome da marca aqui? É Kibói Como é? Kibói, isso é com eu, é? Kibói, jeans, ué Kibói, jeans, ué Só masculino Uéu Kibói, jeans, uéu Aqui pra o homem tem tudo que ele precisa É, hein? Tudo Tem de juvenil a adulto até os 54 Ah, tem o juvenil também? Tem tudo Sim Bermuda, calça Calça, jaqueta Tem o macacão Tem o colete Tem o colete Cadê o macacão? Ah, vazia Mas masculino Mas masculino Faz muito tempo que eu tinha visto um macacão Ainda existe, é? Rapaz, que é isso, Brasil? É isso O ovinho com um passar-manda Se ele me der, é claro, né? Vai que cola Quanto é um macacão desse? É 75 reais No atacado? É, esse preço no atacado já As peças aqui são a partir de quanto? A partir de 35 Já tem bermuda É Trabalho online também vocês? Sim Fazem entrega pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil Aí sim E a jaqueta ali tá em alta, né? Em alta Tem ela preta Tem azul Tem de todo o gosto Aí sim Veja Me dê um cartãozinho aí da sua marca, por favor É como é o nome da marca? É Kiboy Kiboy Jeans E o é? Deixa eu falar Kiboy Jeans Kiboy Jeans Como é o seu nome mesmo? É Antônio 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 da Kiboy Antônio é desenrolado O Instagram é o quê? Arroba Kiboy Underline Jeans Foca aí Aí tem todas as informações Tem o WhatsApp Tem o endereço Tem o CPF Tem o Pix Tem o tipo de sangue dele, né? É Aí sim Como é o nome da marca? Kiboy Jeans Kiboy Jeans Ué Ah, ele é desenrolado Ué Eu vou me embora com o meu chucar, viu? Bom trabalho pra vocês Tchau E de meu Pai do Céu Bora dar mais Mais uma Bora mais uma Mais uma Valei Mais uma Como é seu nome, minha amiga? Maria Maria, tá só olhando aí É cliente, é? Sim Maria, de onde? Sou de Caruaru Caruaru Veio comprar pra uso ou pra revenda? Pra uso Pra uso, né? Sim Você agradou de alguma coisa? Tô comprando umas coisas aqui Ah, tá comprando É isso aí Boas compras pra você, viu? É, Maria Ela vem pra essas partes dos vestidos Chique, rapaz Bora dar mais Foi o quê? Não Não me grite não, viu? Seu Gilvão Seu Gilvão tá me gritando Eu vou mostrar um dos vestidos, é? É Esses vestidos aqui É aqui Oxi, pelo amor de Deus Não tem condição, não Não tem Não, não Vem aqui Vamos embora Entra por onde, meu Deus? Loja do Baibante Eita Vestida aqui, ó Que Rapaz, que loja chique do Baibante E aí, meu patrão Tudo bom? Beleza Isso Como é seu nome? Noaldo Como é? Noaldo Noaldo Olha a presença de Noaldo Noaldo é chique Mostra os ouro, os anel aí Mostra Aqui, ó Que isso? Tá Noaldo Eu também tô no ouro aqui, ó Só que eu juntando Eu tô valendo cento e vinte e conto Aqui você Tudo barato, né? Comprou no Moda Cente Tudo barato Aqui vocês trabalham com vestido de grife, é? Como é que se diz? Isso, é um vestido de alta costura É, vestido pra madrinha, casamento, formatura Temos todos aqui Essa festa de gala, né? Isso, festa chique, viu? Tá vendo aqui? Uma mulher chique aqui no Moda Cente, é viu? Sim, tá vendo só? Aqui no Moda Cente também tem essa linhagem de mercadoria E uma peça aqui de vocês, fica a partir de quanto? Nós temos vestido de festa a partir de duzentos reais A partir de duzentos? Duzentos Preço bacana Isso No caso, vocês trabalham aqui com varejo ou com atacado também? Trabalho com varejo e atacado O atacado de vocês são a partir de quantas peças? Seis peças Seis peças? Isso Isso, como é o nome da marca? É Aquama Fashion Como é, homem? Aquama Fashion Aquama Fashion Que é? Olha só esse vestido que eles estão mostrando aí, rapaz Que é isso, é bonitão mesmo, viu? Parabéns Vocês são daqui mesmo? Não, são não Todos os estados Mas a produção é de vocês mesmo? Produção própria? Produção própria Isso Isso aí, tá vendo? Tem uma variedade do bybante Tudo de alta qualidade Tudo que tá na atualidade, não é isso? Isso, tudo atual Os vestidos nossos Você fez até uma viagem agora há pouco pra Europa E é o que tá em alta A gente foi fazer um O homem atualizado Foi pra Europa Como é o nome mesmo, seu nome? Noaldo Noaldo Aquela que tá apresentando é o que? É a esposa É minha esposa É sua esposa Eita Tudo pra poder tratar o cliente melhor Viajaram pra três países atrás de novidade Novidade Pra trazer o cliente, deixar o cliente da jeito atual Aí, tá vendo? Então você é atacadista Que tá sentado Que tá trabalhando no conforto da sua casa Eles estão rodando pra trazer coisa atual E de primeira qualidade pra vocês, viu? Isso, isso mesmo É isso que a gente busca É participar dos melhores momentos A gente tá nos melhores momentos Casamento e formatura A gente tem aqui É isso aí Você me dá o cartãozinho daqui Eita, ó Tem também bolsa Tem outros acessórios Ó, tem perfume Foca aqui, seu Gilvão Tem perfume também aqui, viu? É repressão Aquama Fécil Foca aqui, Gilvão No contato Aí, tá vendo? Eu não sabia que tinha esse tipo de mercadoria aqui no Moda Centro, não Parabéns, viu? Vocês são novos aqui? Não, a gente tá aqui desde o início do Moda Center Ih, é Meu Jesus do céu Peraí, peraí Esse é pra um plus size É um plus size Tamanho 50 48, 50, 52 Até os 52 a gente tem na loja Vai ficar chica a gordinha, né? Fica Tem que ficar Bonita, né? Bem elegante Vocês aqui, eu também tô vendo Tem acessório Brinco, pulseira Isso, a gente tá passando pela reformazinha Mas a gente tem de tudo Todos os tons Pra madrinha Pra debutante Formatura A gente trabalha com perfumaria Bijuteria Aqui a mulher sai pronta pra festa, né? E cheirosa, viu? Faz maquiagem aqui também? Maquiagem só não Tá faltando só maquiagem no momento Maquiagem vocês não vendem não, né? Mas me deu uma ideia, né? Ah, deu uma ideia Eu vou querer a comichão Vou dizer logo Valeu, meu patrão Boas vendas pra vocês Satisfação, viu? Parabéns pela mercadoria E eu vou encerrar por aqui Mercadoria do By Bante, viu? Então é isso aí, galera Qualquer dúvida que você tiver Volta live Vai devagarzinho Tira os prints aí Que você necessitar Entra em contato Que vocês sabem, né? O Moda Center É diferenciado Preço bom E muita qualidade Cuida Tamo junto